Olá! Quais serão as características do arquétipo da sereia? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e se você gosta de conteúdos como tarô, arquétipos, terapias holísticas, não deixe de se inscrever aqui no canal e se você gostar desse conteúdo, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Como eu converso aqui com vocês sobre alguns arquétipos, eu recebo várias perguntas, eu respondo na medida do possível e um dos arquétipos que mais me perguntam é sobre o arquétipo da sereia. Esse é um arquétipo que eu não ativei justamente porque eu pesquisei as características e achei que não se enquadravam totalmente naquilo que eu busco para a minha vida. Então é importante sempre pensar nisso quando você está buscando um arquétipo. E esse arquétipo especificamente, o arquétipo da sereia, eu vejo como tendo um lado muito positivo, mas também um aspecto sombra bastante delicado e por esse motivo eu resolvi não ativá-lo. Pode ser que um dia eu faça isso, mas até o momento não tive essa curiosidade. Mas eu tenho vários aspectos para abordar que eu acredito que podem colaborar com vocês. Quando nós pensamos no uso do arquétipo, é interessante pensar justamente sobre aquilo que nós mesmos já trazemos como conhecimento sobre aquele arquétipo. Então nós temos no nosso imaginário, na questão da sereia, aquela imagem daquela mulher, metade mulher, metade de peixe, que fica no mar e encanta os pescadores através do seu canto para que possa então atraí-los para o mar e depois matá-los. Alguns dizem que ficam aprisionados, enfim, é uma lenda na verdade. Mas uma das características mais almejadas quando se fala em arquétipo da sereia é a sensualidade. Então é um arquétipo que traz essa sensualidade, essa feminilidade, essa ativação da energia in, que é muito própria realmente das sereias. Eu acho interessante que naquele filme, na série Harry Potter, no filme do Harry Potter e o Cálice de Fogo, aparecem as sereias, mantendo como prisioneiros alguns amigos dos concorrentes de um campeonato e elas aparecem de uma forma diferente, com um aspecto vampiresco. E esse aspecto, inclusive, também está associado à lenda das sereias, que seriam pessoas que não estão mais vivas e viram uma espécie de um vampiro. Olha que interessante. Mas voltando, então, às características que nós geralmente vemos associadas à sereia. No ponto de vista positivo, então, é um arquétipo que ativa poder, sedução, o magnetismo pessoal, potencial para atração, o encantamento. Lembrem-se sempre dessa atmosfera de encantar o outro. Pode promover a admiração, o reconhecimento, a apreciação do belo. Traz uma certa aura de mistério para a pessoa que está utilizando esse arquétipo. tende a ativar a beleza e o autocuidado, porque na sua tradução mais tradicional, as sereias parecem ser muito belas, com longos cabelos e um gestual leve, que é muito associado realmente ao perfil feminino, um charme. Ativa a sensualidade, a libido, a sexualidade, a capacidade de se vender, digamos assim, através do encantamento. Então, a sereia não é somente utilizada para relacionamentos, embora esse seja o uso mais frequente. Também é utilizada por pessoas, por exemplo, que têm um comércio ou que trabalham com vendas e que desejam desenvolver esse potencial de encantar, de vender através do magnetismo. Sabe aquela pessoa que parece que atrai clientes com muita facilidade? Ou atrai parceiros, parceiras com muita facilidade? Então, é essa atmosfera magnética, eu acredito que é o ponto alto, assim, da sereia. Então, a sereia é muito utilizada também para pessoas que desejam despertar a curiosidade e o encantamento de diversas pessoas diferentes, né? Então, aquela pessoa, assim, que ela quer realmente chamar a atenção, digamos assim, então, é uma das características, né? De repente, uma pessoa que quer se sentir mais popular perante as outras pessoas, o arquétipo da sereia é uma boa escolha. Mas, percebam que, no outro lado, a outra polaridade desse arquétipo é uma certa futilidade. Então, a pessoa que acaba se prendendo demais na imagem e esquece o seu conteúdo, pode trazer um senso de competitividade em relação a outras mulheres, ou, se for um homem que estiver utilizando, a outros homens, enfim, aquele senso de que eu preciso ganhar, né? Que é uma das características da sereia, né? Que ela quer roubar ali o pescador para ela. Então, pode acabar gerando conflitos, digamos assim. Um sentimento de vingança, especialmente em final de ciclos. Pode desenvolver atitudes insensatas, né? Porque a sereia não tem uma característica de ponderamento, né? De refletir sobre suas escolhas, né? Uma vez que o seu meio de ganhar, digamos assim, é a sedução, é o magnetismo, né? E não é necessariamente algo intelectual. Então, por exemplo, se uma pessoa quer desenvolver a intelectualidade, seria mais interessante um arquétipo sábio, por exemplo, né? Então, pode ser que a pessoa se torne um pouco impulsiva, um pouco insensata. Mas, eu acredito, assim, que o principal ponto negativo associado a esse arquétipo é a questão da ilusão, né? Percebam que a sereia, ela encanta, ela magnetiza, mas é como se realmente fosse através de uma magia. Não que seja assim, mas não a partir dos seus dons, de fato, né? Não a partir da sua essência. Então, quando eu consigo atrair pessoas e situações através desse encantamento, dessa ilusão, existe uma chance maior disso ruir, disso não ser sólido, né? Digamos assim. E por esse motivo, é preciso ter muito cuidado com esse arquétipo. Uma pergunta que me fazem muito. Ah, eu posso usar, então, o arquétipo da sereia, por exemplo, com a Laksmi, né? Que é uma deusa que é dos relacionamentos estáveis. Como eu sempre falo, pessoal, para combinar dois arquétipos, é preciso realmente, no meu ponto de vista, ter um estudo mais profundo sobre isso. Porque, veja, a energia da sereia é uma energia de sedução, é uma energia que atrai olhares, né? Não é especificamente a energia de um parceiro estável, que é, por exemplo, a energia da Laksmi, entendem? Então, assim, me parece um conflito energético aí. Embora algumas pessoas dizem, não, mas eu usei a sereia junto com esse, que daí equilibra, eu considero um jogo arriscado, digamos assim, associar dois arquétipos com energias tão diferentes, né? Então, pense qual é a sua prioridade no momento. A sua prioridade é ampliar o magnetismo pessoal, a sensualidade, atrair olhares, atrair diversas pessoas para o seu campo, né? Magnetizar esse campo. Ou o seu objetivo no momento é atrair um relacionamento estável com uma pessoa, né? Então, percebam qual é o principal objetivo. Nós podemos, sim, aliar dois arquétipos, mas desde que sejam objetivos que não briguem, né? Não conflitem, não é briguem, mas não conflitem entre si. E não que dentro de um relacionamento estável você não possa ser uma sereia. Pode, sim, ter a sensualidade, ter a libido ativada. Claro que não tem nenhum problema nisso. Mas, se você se torna essa pessoa, pode ser que haja conflitos com o relacionamento estável, né? Eu já vi relatos sobre esse tema em que aconteceu isso exatamente. A pessoa tinha um relacionamento estável, acabou ativando a sereia, e isso começou a trazer conflitos para a relação do casal, porque a pessoa despertou muitos ciúmes. E isso não é uma forma saudável de levar um relacionamento, embora algumas pessoas se pautem nisso, né? Ah, eu me sinto amada quando o meu pai tem ciúme de mim. Na verdade, isso mostra uma fragilidade muito grande interna, especialmente. Então, fica esse meu alerta, né? Se você realmente quiser ativar essas qualidades, tudo bem, vai em frente, mas esteja ciente de estar muito atenta para esses aspectos sombras que podem surgir para trabalhá-los, né? Sem que isso traga algum tipo de conflito. E se o seu objetivo é gerar um relacionamento estável, eu diria que existem outros arquétipos que também ativam sensualidade, magnetismo, capacidade de sedução, mas de uma forma mais sólida, digamos assim, do que o arquétipo da sereia. Certo, pessoal? Eu lembro que eu tenho mais de 30 cursos online e faço atendimentos com o Tarot para Autoconhecimento e os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais! Tchau! Tchau!